Daniela já estava prestes a preparar as malas para viajar com as três filhas e o marido para os Estados Unidos. Mas os planos foram adiados por causa do valor das passagens aéreas. Em janeiro, quando ela começou a se planejar, cada passagem custava em torno de 2.500 reais. Hoje, já estão custando mais de 5.500 reais. Eu não tenho flexibilidade de data. Ou eu viajo em janeiro ou em julho, nas férias das minhas filhas. E com essa alta que teve, então ficou inviável viajar agora. O jeito foi mudar os planos e esperar um pouco mais para realizar o sonho das filhas de ir para a Disney. Eu já tinha feito a reserva de hotel, estava com tudo ajeitado e esperando baixar um pouquinho para a gente comprar as passagens. E aí veio a surpresa. Nesta agência de viagens, apesar da alta dos preços, a procura por pacotes continua intensa. E a dica da diretora da empresa é planejamento com antecedência. Ela acredita que a demanda reprimida por causa da pandemia e a ausência de vários voos cancelados quando as viagens estavam em baixa foram fatores que colaboraram com a alta dos preços. O que a gente enfrenta no mercado hoje é uma demanda reprimida, que está doida para viajar e que meio que o mercado não suporta, não comporta. Tanto destinos nacionais como internacionais subiram muito. E quem tem mais facilidade para remarcar datas pode aproveitar as promoções. Quem pode viajar de agosto a novembro e de fevereiro a junho acaba ganhando muito por conta dessas promoções. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, as passagens de avião ficaram quase 70% mais caras em Goiás. E a alta nos combustíveis é uma das explicações. Individualmente, aqui em Goiânia, foi o item que apresentou a maior elevação dentre todos os itens que o IBGE acompanha aqui no município. Teve também uma elevação em nível nacional. Isso acaba refletindo especialmente os aumentos de custos que estão tendo as empresas aéreas. E a alta nos combustíveis é uma das explicações.